Adeus morfo e bolor, umidade nunca mais, apresento pra vocês, paraíso dos frontais Adeus morfo e bolor, umidade nunca mais, apresento pra vocês, paraíso dos frontais O frontal é uma peça, é novidade, é solução, vai na pia da cozinha pra acabar com a infiltração Se a cozinha fica limpa e o gabinete dura mais, seu frontal você encontra, paraíso dos frontais Adeus morfo e bolor, umidade nunca mais, apresento pra vocês, paraíso dos frontais Adeus morfo e bolor, umidade nunca mais, apresento pra vocês, paraíso dos frontais Tem três cores pra escolher e é fácil de instalar, tira a fita dupla face, quando cola não sai mais Isso é muito bom demais gente, ó, você tem que vir conferir o paraíso dos frontais Aonde? Nossa Senhora Mãe dos Homens 938, gente, a sua cozinha vai acabar toda a infiltração Já que você foi apresentado paraíso dos frontais, coloque na sua casa e acabe com mofo, com bolor Diga nunca mais, paraíso dos frontais